E aí galera, eu sou o André, tô aqui na Queda Livre em Boituva, hoje domingou de ouvir saltar com essa maluca aqui, vamo lá. E aí Jaqueline, conta aí, o que você vem aprontar aqui? Eu vou tentar saltar. Tentar saltar? Tentar saltar dela, a gente vai levar essa maluca aqui a 4 mil metros de altura, jogar ela do avião mais ou menos a 250 km por hora em direção ao planeta. Tranquilona? Não. Não? Não esquece não, daqui a pouco melhora ou piora, depende da pessoa. Só fazer o nosso treinamento aqui de deitar que nem eu deitei aquela hora, de barriga pra baixo, de frente pra mim. De barriga pra baixo, aí deita e assim. Isso aí, com a mão aqui. Aqui. Beleza, assim que sair do avião faz isso com as pernas. Se quiser pode cruzar? Pé. Se quiser pode cruzar, mas tudo faz. Tenho certeza que eu vou cruzar. Tá bom. Vou dar um pouquinho no seu ombro, pode abrir os braços. 40 graus, isso, tá bom? Olha pra câmera sempre na esquerda, faz tchau, faz amor, manda beijo, coração. Fica à vontade. Pode levantar. E você, tá pronta? Vamos lá? E você, Jaqueline, vamos nessa? Não? Esquentar não, vai ser divertido, depois ela vai querer ir de novo, fica vendo. Algum recado pra quem tá em casa? Não. Não? Também não, dá pra aproveitar eles quem tá. Uma hora rola. Valeu galera, vamos levar essas duas malucas aqui só pra cima. Valeu. Deixa ela subir, pode subir você. Vamos lá, vamos lá. E aí, já! É, jogaol, olha! Já, já, já! É, jogaol, olha! A... Já, já! Jogaol, olha! Jogaol, olha! Jogaol, olha! Jogaol, olha! Eu não sei! I am chosen, I am free! I am living for eternity! Jogaol, olha! Free now! Não sei! Hã? Cê, já! Jogaol! O que é isso? E aí? Conta aí agora que tá no chão. Meu, a melhor coisa do mundo. Irado. Valeu, mandou muito bem. Galera, faz que nem essa maluca aqui. E se jogar de um avião com a gente. Mandou bem demais. Valeu. E aí?